Quem? 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 Um Battle Eye lá, mano. Se for o que eu tô pensando é a hack. Beleza. Joguei uns dois dias atrás. Ótimo. O desativador foi protegido novamente. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. É o cabo que ele tá na garagem. É, não sei se é o mesmo cara, se for é a hack. Vai tá me varando. É, era a mesma fotinho. Não, eu varei, ele varou de volta, tá ligado? Ah, bicho, tá chutado. É, não é chutado. Ai, vamos varar direito. Tá ou não tá? Tá chutado, tá chutado. É, não, não, não. cuidado com o trap 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 do cap... tela tweet ai tela do outro lado essa é um agente das forças aliadas será que a turminha lá ta jogando coisa? aquele usucrack 1.0 ali eu to ligado que é amigo dele que doença ah que doença ta comendo as paredes nossa a valk ta na B vai arruxar pela porta ta bem na porta da B a valk caiu o sapão, caiu o sapão ele viu que era você e parou de cheitar eu acho porra caem todos os bagulhos vem cá vem cá dwa dois 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 um agente das forças inimigas um inimigos neutralizados aliados esperan irm 15 Segura isso! Ela tá agitada essa porra Relaxa eu vou Jogar muito E aí Vamos embora É eles sabem eles aqui Onde? Escada abaixo E aí Está difícil Continua cruzando Ele sai de sair Chintada velho, vai querer ultrapassionar chintada Ainda reta um agente aliado vivo Aliados eliminados Não vai aparecer a minha aqui o cão velho Cuidado Cuidado Botou ai 80 threats né Cara Ah 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 Carregando munição Ah velho, o cara não vai aceitar mano Calha Não deu tempo ele voltar assim Ah Ah E que v... Cade Carregadores Da pra ganhar, da pra ganhar Não ele ganhou Tá pra ganhar velho Lembrando que ele não é cheater tá? Ele é ruim Deus é! É só plantar! A Thich vai plantar, relaxa aí! Olha os caras vei! Os caras vem demais, estão jogando junto! O cara não tem ninguém em jogo, não tem em nada! Pior que eles estão em PT com um doidão lá! Pior que todo mundo toma banho! Botei todas as traps perto do bombe vei, então só ficar de boa Pode Já tem no corredor aqui vei Tem fuzzi, tem fuzzi C4 preparado Preparando o sensor Botei o fuzzi, botei o fuzzi Três escadas, outro tiro Fica aqui o intact pra fazer C4 Já fiz, já fiz e errei Três escadas, três escadas Três escadas Três escadas vei, três Nossa, nem teve como Tá com uma C4 ali Não dá cara na vida que eu tô no corredor Matava dois Boa Passou o corredor Passou o corredor já Tem outra escada 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 Ainda resta um agente inimigo vivo Inimigos eliminados Missão aliada bem sucedida Ainda resta um agente inimigo vivo Inimigos eliminados Missão aliada bem sucedida Tem vários Rout F10 Eu vou... Tchau 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 Tchau